Eu comecei a namorar mais ou menos com uns 16 anos de idade e o meu relacionamento era tudo muito tranquilo. Com o tempo, eu acabei descobrindo algumas mentiras, traições, sabe? Várias coisas que me deixaram magoada. Claro que eu terminei com ele no mesmo momento que eu descobri isso. A gente terminou tipo numa sexta e quando deu uma segunda ele veio atrás de mim, pedindo pra voltar. E como eu tava já gostando dele, dependendo emocionalmente, eu acabei dando uma segunda chance e a gente continuou namorando. O tempo foi passando, nosso relacionamento sempre tendo muita briga, desconfiança. Já não era mais a mesma coisa, né? Desde o momento em que a gente teve o primeiro término, dali pra frente foi só pra trás. A gente não conseguia mais ser aquele casal fechamento que a gente era. Mas mesmo se a gente também não conseguia se separar. Então era uma situação muito delicada, muito difícil e a gente era muito jovem pra conseguir ter maturidade suficiente pra encerrar um ciclo. Então a gente foi empurrando o relacionamento do jeito que dava. Até que um dia eu sempre gostei de tocar, sabe, numa roda de samba. E eu tava tocando, tal, curtindo, que meu pai também curte, meu pai também toca. E eu vi um garoto que me chamou muita atenção. A gente começou a conversar e ele falou, a gente estuda na mesma escola. Falei, caraca, nunca tinha reparado. Acho que por eu namorar nunca tinha dado atenção, tinha tido outros olhos pras outras pessoas. E aí ele era muito legal, o papo com ele fluindo muito bem e a gente se tornou amigos. Aí a gente começou a se encontrar na escola, mas assim, só na amizade mesmo, nunca rolou nada entre a gente. Ele me trazia paz, tranquilidade, sabe. Ele era um cara bacana, tipo, confortava o meu coração. Só que em uma dessas, eu e meu namorado brigamos de novo. Mais uma vez eu descobri uma mentira dele. Eu já cansada e desgastada daquela relação, eu tive uma brilhante ideia. Já que a gente não terminava, eu decidi trair o meu namorado. Então, eu pensei comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o garoto, o meu amigo, que eu encontrei na roda de samba da minha escola. Só que primeiro eu precisava saber se ele tinha interesse em mim, como eu tinha interesse nele, né. Então, eu falei, eu vou mandar uma mensagem. Nisso, a gente começou a conversar. E aí, ele recorrespondeu à minha vontade. Ele disse que sim, também tinha interesse em mim. E aí a gente começou a marcar pra poder ficar. Eu lembro que no dia que nós marcamos de ficar, seria depois da aula. Então, quando deu o intervalo, eu fui lá na porta da sala dele pra saber se tava tudo bem, se ia rolar mesmo. E ele disse que sim, que ia rolar sim. Beleza, a gente marcou e eu voltei pra sala. Quando a gente tava na última aula, na última, chegou uma mensagem, uma notificação dele, do menino da sala de aula do meu colégio, no Instagram do meu namorado. Com várias prints de mensagem de todas as nossas conversas. Só que eu, sim, eu sempre tive a senha do Instagram do meu namorado, né. Então, na hora que eu vi, o que eu fiz? Eu apaguei todas as mensagens. E tipo, por que que ele tava fazendo isso? Por que que ele tava mandando tudo pro meu namorado? E o meu namorado tinha acabado de me mandar mensagem. Já me deu um frio na barriga falando, putz, meu namorado descobriu. Só que aí, meu namorado não tinha falado nada pra mim até então. Até que, quando eu saí da aula, eu fui lá encontrar com o garoto, pra poder saber o que que tinha acontecido. Porque que ele tinha mandado tudo no direct do meu namorado. E ele foi extremamente ignorante comigo. Me tratou super mal. E ainda falou que mandou tudo no WhatsApp do meu namorado. Eu não sei como ele descobriu. Ele mandou tudo pro meu namorado. Meu namorado vem em cima de mim. Foi o maior rolo. Foi a maior briga. E tipo, eu não entendi. Por que que o garoto da escola fingiu que tava interessado por mim? Por que que ele aceitou, tipo, ser recíproco e querer ficar comigo? Pra, tipo, juntar provas contra mim e depois me difamar. E você acha que ele contou só pro meu namorado? Não. Ele contou pra escola inteira. Ele contou pra todo mundo. E falou que eu não prestava. Falou que eu ia trair meu namorado. Que eu queria só usar ele. Sabe, tipo, foi o maior berereu. Por que? Porque ele manchou a minha imagem. Pra pessoas que nunca nem tinham ouvido falar de mim. Tinha gente que nem lembrava que eu existia na escola. E eu virei o centro das atenções na escola. Então, foi muito ruim para mim, dentro da escola, ter que lidar com toda essa situação. E com o meu namorado, quando eu fui conversar com ele. Ele veio. Ai, porque olha aqui a sacanagem. Você tava querendo me trair. Você ia me trair hoje. O cara foi mais fiel que você e tal. E eu fiz o favor de jogar tudo em cima dele. Falei, a culpa é sua. Se eu tô querendo te trair é porque você faz isso comigo. Se eu tô brincando com a tua cara é porque você tá brincando com a minha. Se eu tô mentindo pra você é porque você mentiu pra mim. Ou nós dois para agora. Ou a gente vai entrar num relacionamento de corno. Porque eu vou te fazer corno e você vai me fazer corno. Já que eu sou corno mesmo, então faz questão de te fazer também. Ou a gente bota um ponto final. Ou a gente vira um relacionamento sério de verdade e para com tudo isso. E aí, a partir de então, o meu namorado decidiu que não iria mais fazer comigo o que ele tava fazendo. Que eram coisas bobas. Tipo, ele ocultava publicação no Facebook. Aí, eu entrava por outro Facebook e via publicação. Pra responder, tipo, um coração num comentário de uma garota. Entende? Tipo, uma garota comentava, ah, legal. E ele ia lá e respondia com um coração. Aí, ele ocultava publicação pra eu não ver isso. Tipo, ele ocultava foto porque tinha garotas que comentava. E ele queria responder, tipo, obrigada, linda, amor. Ou, entende? Tipo, é claro que quando você tem um relacionamento, pode ter meninas comentando? Pode. Mas o namorado precisa responder na mesma intimidade? Não. Ele pode curtir. Ele pode responder. Mas não precisa de ficar dando liberdade e intimidade. E essas coisas faziam o nosso relacionamento interessecer. E a partir daí, eu nunca mais encontrei nenhum tipo de traição. Ele nunca mais mentiu pra mim. Hoje, a gente tá bem. A gente continua namorando. A gente, na verdade, evoluiu muito depois de toda essa história. E não que eu não me arrependa de ter tentado trair ele. Mas hoje, de verdade, eu fico me perguntando. Será que eu gosto do meu namorado? E quando eu vejo o garoto na escola, eu fico, tipo, por que ele fez isso? Sabe? Por que ele fingiu ser o meu amigo? Ele era tão legal. E no fundo, no fundo, me dá um grande arrependimento. Será que se eu não tivesse inventado isso? De trair ele com esse amigo? Eu e ele não seríamos amigos até hoje? Porque a amizade dele era tão legal. Me fazia tão bem. E hoje, eu fico nesse mar de confusão dentro de mim. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Gente, infelizmente, a maioria dos casais são assim, né? Eles começam a namorar. O cara começa a trair, a mentir. Aí, a mulher termina. Aí, depois, o cara vem chorando. Pede pra voltar. A mulher vai. Dá a segunda chance. O cara faz de novo. Chega um momento que a mulher fica com raiva. Começa a fazer igual ele. Aí, o cara não aceita. O relacionamento vai virando uma bola de confusão. Que não deve ser assim. O relacionamento não tem que seguir pra esse caminho. Eu mesmo sou um exemplo exatamente disso. Eu vivi muito isso também. Tive também um relacionamento em que eu fui traída. E aí, eu não conseguia terminar. E aí, eu queria trair pra pessoa sentir a mesma sensação que eu. E, gente, no final, os dois são machucados. No final, quando chegar alguém especial, alguém importante, alguém que te dá atenção, alguma novidade, é muito mais fácil a gente deixar o nosso relacionamento pra ficar com essa novidade do que continuar dentro desse relacionamento. Por isso que a gente tem que ter força, né? Traiu, não valorizou, seja firme na decisão de terminar. Não volta, porque se você voltar, vocês vão entrar num mar de confusões. Ela aí tá aí, voltaram, falou que tá bem, mas ela tem dúvida se ela gosta ou não desse parceiro. Então, não faz sentido continuar no relacionamento pra vocês ficarem vivendo de migalhas, aceitando menos do que vocês merecem, onde não tem parceria, amor, paixão, verdade. Vocês podem até gostar um do outro, mas, no fundo, no fundo, é o que você quer pro seu futuro? Se não, então não faz sentido você estar dentro dessa relação. Se você já passou por isso, me manda sua história. Deixe nos comentários se você também já teve um relacionamento assim, tóxico, abusivo, cheio de traição, de mentiras. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.